Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e hoje eu vou ensinar como configurar o fluxo básico de horário comercial na sua plataforma. Esse é o fluxo que vocês vão aprender a configurar nesse vídeo. Antes de iniciar a configuração do fluxo é importante que você tenha equipes configuradas na plataforma caso você não tenha uma equipe e não saiba como realizar essa configuração. Nós temos um vídeo específico sobre esse processo e se você deseja que algumas mensagens do fluxo sejam apresentadas em horários específicos, também é preciso que você tenha um grupo de horários configurado na plataforma. E agora basta ir no canto esquerdo da tela e selecionar a opção fluxo. Vou no canto inferior direito para cadastrar o meu fluxo. O nome do fluxo deve ser o nome da sua preferência, fica a seu critério. No momento do cadastro do fluxo eu posso habilitar duas inteligências cognitivas integradas à plataforma, que é o STT de transcrição de áudio, que consiste em transcrever os áudios encaminhados pelo cliente e a análise de sentimento, que analisa todas as sentenças encaminhadas pelo cliente, identificando-se algo positivo, negativo ou neutro. Na área do cliente você tem acesso aos vídeos específicos sobre cada uma dessas configurações, tanto mostrando o funcionamento direto como o passo a passo para que você possa ativar. E agora basta clicar em salvar no canto inferior direito. Já localizei o meu fluxo e eu vou clicar na coluna de ações e selecionar a opção montar fluxo. E eu vou iniciar o meu fluxo com uma mensagem. Então canto esquerdo da tela vou selecionar a opção mensagem. E essa mensagem eu desejo que ela apareça só no horário comercial. Então eu vou selecionar horários e dentro de horários eu vou escolher o meu horário comercial. Quando eu seleciono horários eu consigo visualizar todos os grupos de horários que eu possuo na plataforma. Então eu já adicionei uma mensagem, eu acolhi o meu cliente, saldei o meu cliente e depois eu solicitei que ele aguardasse porque em breve ele seria atendido. Então agora eu vou salvar no canto inferior direito. Depois da mensagem eu vou adicionar o componente equipe para que esse cliente seja direcionado para o atendimento. O direcionamento para a equipe também só deve ocorrer dentro do horário comercial. Caso você não coloque nenhuma informação dentro de horários e nenhuma informação dentro de exceção, a plataforma vai realizar essa ação 24 horas. O tipo será o tipo padrão. Isso significa que o cliente vai ser direcionado para a equipe que se encontra dentro desse campo. Já escolhi a minha equipe. Eu também tenho a opção de adicionar uma mensagem de pós-atendimento, que é uma mensagem que vai ser encaminhada quando o atendimento na tela do agente for concluído. Tenho a opção deseja continuar fluxo após finalizar atendimento. Quando o atendimento é finalizado na tela do agente, a sessão ela é encerrada. Então qualquer interação que o cliente faça depois do encerramento da sessão, ele vai abrir uma nova sessão. Então ele vai para o início do fluxo novamente. Mas como eu desejo que depois do atendimento atendimento humano tenha uma nota de atendimento, existe uma pesquisa de satisfação, eu vou selecionar essa opção. Então depois que o atendimento for finalizado na tela do agente, ele vai ser encaminhado para o componente que vem logo depois do componente equipe. E por fim, eu posso associar contato a grupo de contatos. Quando eu seleciono essa opção, eu preciso dizer em qual grupo esses contatos vão ser adicionados e todos os clientes que passarem pelo componente equipe vão ser adicionados em um grupo específico. E agora que eu concluí as minhas configurações, eu vou salvar no canto inferior direito. Já adicionei o componente equipe e agora eu vou adicionar a nota de atendimento. Então, canto esquerdo da tela, vou selecionar a nota de atendimento. Eu desejo que essa nota seja encaminhada 24 horas. Não quero que ela seja encaminhada só em um horário específico, por conta que o atendimento sempre vai começar no horário comercial. Porém, ele pode, em alguns casos, ser encerrado no fora de horário. Ele pode ser encerrado um minuto depois, cinco minutos depois. Então, como eu quero que sempre que o atendimento for encerrado na tela do agente, ele passe pela nota de atendimento, eu não vou colocar horário específico. O limite é um limite de tempo, um limite de inatividade nesse componente. Todos os componentes que exigem uma resposta do meu cliente possuem esse campo de limite. Então, eu vou colocar o limite de 30. O tipo desse limite vai ser minutos. Isso significa que quando o cliente passar 30 minutos nesse componente e ele não responder, eu vou dar a ele um direcionamento específico. Dentro de redirecionamento, a única opção que eu possuo é encaminhar o meu cliente para a raiz, para o início do meu fluxo. Porém, não é interessante, nesse caso, encaminhar o cliente para o início do fluxo, visto que ele já teve o atendimento. Nesse caso, seria interessante encerrar esse cliente. Eu já mostro como vocês podem realizar essa configuração. Vou selecionar início e depois a gente retorna para mostrar para vocês. A nota está de 1 a 5, mas vocês podem alterar conforme a preferência de vocês. E dentro do campo mensagem, eu vou colocar as informações necessárias para que o cliente avalie o atendimento. E agora eu vou salvar no canto inferior direito. Concluí a configuração do componente de nota de atendimento. E agora eu vou adicionar uma finalização para que esse cliente que respondeu a nota de atendimento da forma correta, seja encaminhado para a finalização, seja finalizado. Então, no canto esquerdo, vou selecionar finalizar atendimento. Também não vou estipular um horário para que essa finalização ocorra. O status da finalização, tanto pode ser um status de sucesso, como pode ser um status de perda, fica a seu critério. Nesse caso, como o cliente teve atendimento, eu vou colocar como sucesso. E você tem a possibilidade de adicionar uma mensagem conforme a sua preferência. E agora eu vou clicar em salvar no canto inferior direito. E para concluir, vamos realizar o ajuste na nota de atendimento. Vejam que mesmo eu adicionando a finalização, essa opção não está sendo apresentada dentro do redirecionamento. E como é que eu consigo direcionar o meu cliente para finalização? Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês devem adicionar o componente âncora. Então, no canto esquerdo da tela, vou selecionar a opção âncora. Não vou estipular um espaço de tempo para a minha âncora, visto que a nota de atendimento não tem um horário específico e a finalização também não. O nome da minha âncora vai ser finalização e agora eu vou salvar no canto inferior direito. Eu desejo que essa âncora fique antes da finalização, porque ela deve encaminhar o meu cliente para a finalização. Então, eu vou selecionar e posicionar aonde eu desejo que ela fique. E agora eu vou em nota de atendimento e eu já consigo visualizar a âncora de finalização. Então, eu vou selecionar e salvar no canto inferior direito. Então, quando o meu cliente passar 30 minutos e não responder a nota de atendimento, ele vai ser encaminhado para a âncora de finalização, que encaminha o meu cliente para a finalização. E depois que você concluir a configuração do seu fluxo, basta salvar no canto inferior direito. Obrigado.